Sobre toda a criação nasceu Jesus, reino e reino da salvação, sobre toda a criação Natal, Natal, festa de amor, anunciou o nascimento do Senhor Meu coração transborda então, de gratidão por Teu presente Meu coração transborda então, de gratidão por Teu presente Meu coração transborda então, de gratidão por Teu presente Aquele cor de branco, sabe? Você gosta? Ok, pessoal, eu gosto Tem que pôr um fechinho de penequecer Tira essa extensão branca Aqui, ó, vamos tirar ela daqui, daqui, ó Daqui, ó Tira ela daqui, ó Tira ela do verde Aqui eu vou colocar o menorzinho, né, pra ela ficar bem pertinho Vou colocar a estrela Me estraga Por tudo nesta vida, Senhor, te louvo Pela saúde, pela família, Senhor, te louvo Pela graça e amor derramado sobre mim Deixa eu colocar o pouco mais Te louvo Tudo vem de Ti Minha vida pertence a Ti Maravilhoso Criador Te louvo Tira a fita que a gente colocava dentro É? 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 Tu, só tu Mereces glória Tu, só tu Mereces glória Os quatro pezinhos tá certo, irmão? Vem Vem tacar, Senhor, só tu Esse é o som da C Tá certo? Tá lontando aí, né, Caju? Tá lontando aí Vou virar ela só Porra ela mais pra frente, pô Porra ela mais pra frente, pô Ela perdeu um pelo? Não, um, dois, um, três, um. Meu Deus, meu amor Tu, só Tu, mereces glória Tu, só Tu, mereces glória Posso abrir meu presente? Não? Pronto? Ligou os piscos? Só esse que eu vou colocar aqui Pode, baixo? É Mas tá bom que ele é diferente dos outros, né? Presente! Vai abrir já? Não, mas você vai colocar embaixo da árvore Vai deixar na sacola? Não, pode tirar da sacola e botar aí Tá muito feio isso aqui, muito mal Aqui tem Você é muito sem graça Não, tô só sentindo Nossa, ele é muito grande esses dois presentes Tem que ser do ladinho assim Isso é muito sem graça Tô falando que tem um presente Não é pra falar, não é pra nem adivinhar Nem pra sonhar Cuidado, e esse que eu vou tirar? É uma almofada? O que você comprou aí? É só um? O que que é isso? É um gato? Gato Deixa eu ver É uma almofada isso aqui, não é? É uma almofada, não parece outra coisa Isso vai gastar aqui Não, você também falou? Mas... Falou, eu também falo Olha aí logo Tem bolinho O que é isso, meu? É um porta-retrato? O que que é? É um gato É um relógio? Que diário é isso? Não, só um barco no chão É de cimento? De argila, de gesso Veja que é o dia que lhe Aí tipo, tinha Só um presente, eu queria mais Esse é o Lolo Pronto, tá ali Feliz Natal Tô esperando o novo, Deus do céu